E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É, falando de bilionários, é... Ah, não tem só ele, hein? É, então. Tem o Bezos também, que é o Andarmos, que é o outro também que... A gente teve, no século passado, a corrida espacial e hoje a gente tem uma nova corrida espacial que aí é a disputa dos bilionários, né? É a disputa dos bilionários. São três, na verdade, né? Para quem não sabe, é o Richard Branson, que é o dono da Virgin, que é aquele avião. Aí você vai num aviãozinho, chega lá numa certa altura e o aviãozinho volta. É a Starship, que chama. Starship não, Spaceship, Spaceship 2. Esse é o Richard Branson, com a Virgin e tudo mais. Aí você tem o Elon Musk, que é com a SpaceX, que é esse aí que custa 30 milhões e não sei o quê. Só que tem uma diferença. O Richard Branson, ele chega a 80 quilômetros de altura. Oficialmente nem é espaço ainda. O espaço começa em 100. Ele só vai e volta. Uns 400 mil dólares você paga para isso, para essa experiência aí. Esse rolezinho. É, uns 10 minutinhos aí que demora. O Elon Musk, você sai, entra em órbita da Terra e tudo. E o outro é o Jeff Bezos, que é um foguete, até teve um lançamento agora há poucas semanas atrás. A vigésima missão dele é o foguete, decola ali do Texas, com uma cápsula em cima. O foguete dele chama Neil Shepard, em homenagem ao Alan Shepard. Também, ele não entra em órbita. Ele vai até 100 quilômetros, 104, depois você volta. É uns 15 minutos. Também paga aí na casa de uns, sei lá, 300 mil, 400 mil dólares para isso. Então, esses três, cara, assim, é uma corrida meio que do turismo espacial, mas no final das contas, os três estão ajudando muito. Porque cada voo, por exemplo, que o Richard Branson faz, que o Bezos faz, se você tiver um voo por ano, isso aí vai demorar muitos anos para um dia a gente, né? Meros mortais, podemos entrar. Se você tem 15 voos desse por ano, cara, daqui uns 4, 5 anos, o preço dele já vai estar acessível, entendeu? Vai estar custando, tipo, uma primeira classe num voo aí hoje de avião, entendeu? Que é uma coisa que já é acessível para muito mais gente. Que é o que foi a aviação no começo, né? A aviação no começo só voava quem era milionário. Aí foi precisando esses milionários voando para as coisas irem andando. Igual no filme do Aviador lá, né? Exatamente. Igualzinho, a mesma coisa. O cara queimava dinheiro para fazer cinema, câmeras e câmeras voando, tipo, o cara fazia cinema e era aviador. E é, história inspirada numa história real. É, isso aí, do Higgs, né? Isso. Eu teria medo ainda de sair do planeta, da órbita. Eu, nossa, imagina você deitar assim e subir, 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 subir. É, aí você entra em Horta da Terra e fica lá. A galera ficou lá. Eu não iria, cara. Eu não vou. Eu não gosto nem de montanha-russa. Eu tenho medo de avião pra caramba. Mas você acha que é uma disputa de ego desses milionários? De que puta, eu sou mais foda que você. Ah, acaba tendo, né, cara? Acaba tendo. Porque aí, o que acontece? Tem essa coisa deles aí no turismo. Só que eles brigam também por contratos com a NASA. Com o governo. Com a sala das licitações. Exatamente. Essas coisas aí. Então, uma briga forte que teve o ano passado, 2021, foi o Bezos com o Musk. A NASA optou pela Starship, que é o novo foguete do Elon Musk, pra pousar na Lua. O Bezos não aceitou a derrota, cara. Olha isso. Não aceitou. Falou que a NASA mudou as regras. Mas ele chegou ao ponto de processar a NASA, cara. Ele processou a NASA. Caramba. Entendeu? Perdeu, ganhou. Perdeu. Perdeu. Decidiu não e tal. Só que aí, agora, o que a NASA falou? Esse ano agora. Acabou de falar aí. Falou, cara, nós vamos abrir aqui. Preciso de outras empresas e tal. Então, muito provavelmente, vai acabar indo todo mundo. Sim. Mas eles têm ali uma certa treta entre eles, né? E por que nessa disputa de egos aí, você acha que o Bill Gates não entra? Tipo, o Bill Gates falou, não. Tipo, pra mim, isso aí não... É, então, cara. O Bill Gates, ele nunca teve essa pegada espacial, né? Foi outra. O Paul lá... Mas ele até se pronunciou contra essa disputa desses caras. Ah, sim. Porque ele queria todo mundo unido, eu acho, né? É. Mas quem ali da Microsoft, que era ligado no espaço, era o Paul Allen. Sabe quem é? O Paul Allen, o amigo dele lá. Ah, é? É mais do que ele. Ele... Aquele Stratolaunt, que é o maior avião do mundo, que vai levar uma navezinha na barriga... É. Não é aquele da Rússia que foi explodido aí recentemente. Ele é maior. É maior que aquele? É maior quanto a 9, é. Nossa. É maior quanto a 9. Esse Paul Allen aí investiu nessa Stratolaunt aí. É. Entendeu? Então... Mas o Bill Gates, a pegada dele não é o espaço, né, cara? É. Então... Quer dominar por aqui, né? Ele ficou de fora, ele.